Nós estamos vendo uma migração dos bandidos de outros crimes para o crime de estelionato. E essa castilha, ela foi elaborada pela DEIC, não só para os golpes, mas sim dicas de segurança em geral, com todos os grupos que ali atuam. Mas hoje o foco realmente é o estelionato, porque o que nós vemos é a atuação do bandido e a gente tem que levar para a vítima a informação de como o golpe atua, como o golpe acontece. Porque a partir do momento que ela conhece como funciona, ela consegue evitar que seja vítima. É, precisa conhecer. É importante as pessoas terem acesso a essa cartilha. E lembrar que na internet, todo mundo pode ser o que quiser, né, delegado? Eu posso chegar lá e me transformar num moreno, alto, bonitão e, lógico, passar, dar golpes, né, em muitas mulheres, inclusive pedir dinheiro, pedir socorro, dar uma de coitadinho, pode ser tudo. Dessa cartilha, eu gostaria que o senhor passasse para a gente três pontos essenciais para a pessoa reconhecer que ela está caindo num golpe, que ela está sendo vítima de um golpe, de um criminoso. Sim, vamos lá. Ter muito cuidado quando algum número novo entrar em contato, dizendo ser parente. É um dos golpes mais atual hoje. Eles descobrem o número da pessoa, cria um novo número de um irmão, de um filho, e entram em contato dizendo ser a pessoa, né? Desconfie sempre. Se você, alguém te procura, dizendo que, olha, mãe, sou eu, esse é meu novo número, anota aí. Ligue no número antigo, confirme com a pessoa, ligue para outro parente, Outra situação é... Dê muita atenção para os idosos da sua família, porque eles estão escolhendo vítimas idosas. O idoso tem mais dificuldade de lidar com a era digital, ele tem mais dificuldade de aprender a mexer com o aparelho. Então, assim, a semana passada, semana atrasada, nós prendemos cinco pessoas aqui, que deram um golpe numa senhora de 82 anos em São Paulo e deu um prejuízo de 144 mil. Nossa! Então, nós temos que ter muito cuidado com nossos idosos. E nunca, nunca exponha toda a sua vida na internet. Deixe... Assim, quem precisa saber da sua vida? São seus parentes, seus amigos, no máximo. Tem pessoas que expõem toda a vida na internet. O bandido hoje usa da engenharia social, né? Busca aquelas informações na internet e monta a história para a vítima. Ele vai lá, ele sabe a vida do filho da vítima toda. E ele conversando com a vítima, ele coloca... Ah, porque a semana passada eu viajei para São Paulo, mãe só lembra? Ela fala, lembro. Pois é, mas é porque estava na internet, né? A mãe vai concordar. É, você estava em São Paulo mesmo. Então, assim, é ter muito cuidado. É, a internet abriu... Ela foi uma evolução e ela abriu um caminho muito grande para a gente. Só que, infelizmente, ela trouxe muita coisa ruim junto. E cabe a nós termos cuidado para... É... Não sermos vítimas, né? Desses... Desses bandidos aí que estão aprimorando os golpes. E a Castilha fala muito, Patrícia, é... Tanto como funciona, como a medida preventiva. O que você pode fazer para não cair? Então, ensinar como funciona, não é que a gente está ensinando mais alguém a... A... A praticar o golpe, não. É... A vítima não cair naquele golpe. O... Nós... É... Um tempo atrás, nós tínhamos o Bensatia. Então, o Bensatia era... Fez inúmeras, milhares de vítimas no país. Ah... A partir do momento que todo mundo conheceu o golpe, Bensatia, ele teve que ser deixado de lado. Já criaram outro, né? Porque ninguém mais caía. Quando eu via Bensatia, já tinha esse cuidado. É... O senhor tocou em dois pontos muito importantes, né? Muita gente fala assim, ah, mas a Record mostra muita coisa sobre crimes. Gente, quando a gente mostra, a gente faz esse alerta e mostra essa questão do Bensatia, que com certeza a imprensa sempre acaba auxiliando, ajudando na divulgação disso, até para você não cair. Agora, doutor, que a gente deve lembrar que os nossos idosos, eles querem muito mais atenção. E talvez você tenha um idoso aí na sua casa, que você não tira aí 5, 10 minutos que seja para parar, para conversar com ele. E o criminoso lá na internet, não é só com o idoso não, viu? Até com os nossos adolescentes mesmo. O criminoso lá na internet, ele está o dia inteiro ali por conta. E a história também, né, doutor? Do manda nudes, né? Que a pessoa depois acaba sendo chantageada. Então é importantíssimo. Quem quiser ter acesso a mais informações dessa cartilha, onde é que procura, doutor? Olha, nós estamos divulgando ela fisicamente e pela internet. Tem no Instagram da DEIC, tem no site da Polícia Civil, www.policiacivil.gov.br. E na DEIC também, se precisar de alguma orientação, pode nos procurar lá, nós estamos prontos para atender. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas informações. Sempre que tiver alguma novidade, é muito bem-vindo aqui na Record TV Goiás, viu? Nós que agradecemos. A Polícia Civil agradece a oportunidade, porque é exatamente o que você falou. Tem que divulgar, tem que contar como funciona. Não adianta a gente fingir que não existe, né? Mascarando, simplesmente não falando do problema. É muito mais importante dizer do problema e ensinar o problema. É muito importante dizer do problema.